Perto Perto, 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 perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso para defender seu povo, tu és todo tentador Perto, 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 perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Ele estava em Jericó Quando o muro caía Ele estava com David Quando o gigante fugia Ele estava na fornalha Quando esta se aquecia Ele estava com Moisés Quando o mar se abria Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Perto, 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 perto Perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Ele estava com Sansão Quando os filhos teus sorriam Estava com Gideão E a batalha vencia Ele estava com o irmão Pedro Quando Herói sorprendia Estava com Paulo e Silas Quando o cárcere se abria Perto, 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 perto Perto, perto, perto Está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, tu astuto tentador Perto, 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 perto está o Senhor Forte, justo, santo e poderoso Para defender seu povo, o astuto tentador Ele estava em Jericó Quando o muro caiu Ele estava com Davi Quando o gigante surgia Ele estava na fornalha Quando esta se aquecia E estava com Moisés Quando o mar se abria